O que é isso? O que é isso? Lombado pros meus pés Se ele eu guarda Se ele eu seguir Você nunca volta e vir Começa com o Gênesis A criação, a primeira mulher E o primeiro homem a dão Um vacilão que deixou o pecado entrar na Terra Deu mole pro diabo, começa a guerra Mas o nosso Deus não ficou parado Chamou Eva e mandou um recado A serpente te enganou, te pegou uma peça Mas deixa quieto, eu tenho um plano, uma promessa Do filho, do filho, do filho, do teu filho vai nascer Um cara cinista, então vou dar o poder Pra pisar na serpente, pra vencer o pecado Estou falando é do meu filho amado Eva viajou, não dava pra entender Deixa mais pra frente, muita coisa ainda vai acontecer Fala galera, louvo Estamos de volta, Cacá, Gustavo, Cacá Para mais um vídeo Galeria, hoje, segunda parte do The Big 22 Mas antes de continuar o torneiozinho aqui Vamos a palavrinha do dia, a palavrinha do dia Vamos hoje de Romanos 12, 20 e 21 Vamos lá? Então é assim Portanto, se o teu inimigo tiver fome Dá-lhe de comer Se tiver sede Dá-lhe de beber Porque fazendo isso Amontoará Brasas de fogo Sobre a sua cabeça Não te deixes vencer do mal Mas vença o mal Com o bem Olha tanto que esse nosso deusinho É muito foda, mano Porque, mano, olha Pensa comigo Mano, você coloca brasas na cabeça do seu inimigo Não é quando você rebate ele ofensivamente, não É quando você faz atitudes nobres com ele Atitudes de uma boa pessoa Pois assim você vencerá o mal Você deixa ele numa situação tão Ele não sabe o que fazer Poxa, eu tô fazendo tanto mal pro Kaká Guçá O cara só é um cara muito gente boa comigo Poxa, tenho que mudar esse meu jeito Olha aí, ó Tá vendo? Porra, mano, é muito top Valeu Deus Valeu Deus Então, pessoal Agora, continuando aqui o nosso vídeo Queria dizer que eu vou acatar A dica Agora eu já não me lembro mais quem Mas eu vou olhar aqui agora Se os senhores me permitem Se os senhores me permitem Né? Deixa eu ver aqui Quem foi que deu essa dicasinha aqui pra nós Que foi o Ariel Pra mim Pra gente fazer essa Essa Porque os vídeos estavam ficando muito longos, né? Então eu vou separar Vou ver se eu coloco a parte do Do novo quadro Segura essa pedrada Num outro vídeo Tá? Vou fazer, sei lá Fazer dois vídeos aí Então, por semana Pra ver Não sei Vou ver como é que eu faço Mas eu vou colocar ele em separado Tanto a parte do Do novo quadro Quanto também as respostas Do último vídeo, tá bom? Pra não ficar um vídeo tão longo assim Beleza, galerinha? Tranquilinho? Como é que foi a semana de vocês? Foi tranquilinha? Isso aí, mano Vamos que vamos, então Vamos seguir agora aqui No The Big 22 Próxima mão 7 e 3 A gente já tá com o stackzinho aqui Bem confortável, né? Foldei aqui Algumas mãos Braço vai começar A enlarguecer, tá, pessoal? Já vou logo avisando Pra quem Vídeo passado, né, mano Arrancaram os meus braços Mano Estava simplesmente Com toquinho Tava Como é que tava, Gustavo? Tava durinho Engessado Tá louco, mano Que jogo é esse? Olha lá Opa Voltando aos telestempos Voltando aos telestempos aí, né? Já abri esse E8 off aqui Passou Traz Traz o dinheiro, né? Próxima mão 6 e 6 Parceiro abre aqui 3x O outro dá call Cara, aqui eu tenho Até certas implied odds aqui Resolvi dar esse call aqui Na tentativa basicamente De trincar E o parceiro aqui De Los Angeles Vai e põe tudo Na parada O outro de mão Vai pro cima E aí O outro também engata Que que é isso, hein, mano? E aí a gente fold aqui Né? O 7 e 7 Ele tá sabendo legal, né, brother? É isso aí, viu? Tá Tá Ah Agora, né? O cara já sabia Que ia bater no flop, né? E tal Aí foi Engatou, né? Eita Nós 6 e 6 aqui Eu dei uma subidinha também Comei um call aqui Logo do Do vilão Do próximo vilão aqui Depois da posição de um MP, né? Bordo aqui Já vem um bordo meio sick Né? Porque é um bordo Que tem qualquer carta de copos Os caras vão sempre me pagar Aqui eu vejo de regra Se é bet padrão Mas aqui eu resolvi desligar Não vejo também Grandes problemas não Tá bom? Próximo 99 subi também Eita O bracinho começou Largueci, hein? Pra galera que me chamou aí De durinho De não sei o que De bracinho do Horácio Né, seu Marcelo? Bracinho do Horácio Né, mano? Que eu tô ligado Esse vídeo aqui Vamos dar uma Né? Vamos mudar esse papo aí Hein, mano? O paro de nove aqui Passou 3 e 6 suited aqui Ganhamos um walk Nice Valete 2 Olha aí, Marcelão Ó E... Aqui o braço esticou Irmão Ó lá, ó Tomei call E o... Eita Valeu Deus Valeu Deus Já vamos pro cebetezinho Padrão aqui, né? Tentando aqui Extrair um pouco de ficha Do brother aqui Do big blind Ele resolve me dar call O board é um board Muito seco, cara Eu acho que... Acho que não tem muitas mãos Que ele vai me dar call Talvez realmente o valete Mas tem muita mão de float, né? Ele vai dar call no flop Pra ver minha reação turn E eu fui aqui meio pra jogar De check, raise e turn Fui dar check Mas era check, raise, né? Pra tentar extrair mais ficha dele Quem sabe colocar tudo no river, né? Mas aí ele acabou dando check behind O river não é uma carta muito boa Porque além de bater uma carta Que completa a flush Não sei Eu me senti meio mal aqui E resolvi jogar de check call Eu dei check E aí ele fiou uma paçoca Ele fiou o pote aqui Mais que o pote, né? Eu lembro que eu tanquei muito aqui Eu não sei se o cara tem o flush Ele vai betar o pote, né? Eu não sei Não tenho tanta certeza Disso que eu acho que Talvez a maioria vai betar Algo em torno de meio pote, né? Uns 60% Pra tomar call, né? O pote geralmente os caras vão foldar Pra quem beta pote Então mais ou menos nessa linha de pensamento aí Eu resolvi dar call Ele me apresenta o top pair de ice Mas a gente tem dois pares E o que? Traz o dinheiro! Traz o dinheiro! Seguindo aqui Subimos esse dama 10 Não, parceiro abre race Como é? Ó o Marcelo E aí, mano? Como é que faz? Ó E o braço? E o braço? Deu a... Olha o... Yoga Fire aqui na parada, hein, mano? E o esticado desse braço aqui, mano? Tá louco! Olha lá! Já deu um trivetzinho light aqui, né? Mais um pra nossa coleção O parceiro aqui foldou E traz o dinheiro! Foldamos mais algumas mãos Mais algumas não Mais duas mãos Já vem esse rei valete A gente abre aqui da posição de UTG1 Todo mundo folda, a gente puxa Próxima mão! Ice 9 naipadinho! Reise! Né? Reisezinho aqui Subiu a temperatura Tomei um call Bate o flop C-betzinho padrão E traz o dinheiro! Traz o dinheiro! Folder aqui mais algumas não Simples iniciais e valete Mesa rodou em fold A gente dá aquela cutucada de leves, né? Tomei um trivet Parada meio tensa aqui, né? Mas resolvi dar call Tem uma mão de valor Vamos jogar aqui Acho que o melhor mesmo era Com esse stack dele aqui, cara É meio puxado jogar esse pote Esse pós-flop aqui O pote vai ficar muito grande Mas acho que talvez o 4-bet Pra foldar seria razoável, eu acho Pra abraçar eu não tenho certeza Enfim Resolvi dar só call Parceiro dá check E aí, mano Eu caí nessa arapuca do irmão, né? Ele deu check Eu fui pro C-bet E ele chove, né? Parceirinho aqui me Me deu uma jantadinha, né? E a gente folda E ele puxa o bom dinheiro ali, né? Tudo bem, segue a vida, né, pessoal? Não dá pra puxar todas Próxima mão Rei 3 E aí, Gustavo? E aí, mano? E esse papo aí, mano? Esse Rei 3 Que jogo é esse, mano? Tá louco? Que bracinho largo é esse, mano? Porra Tá louco? E aí a gente A gente toma um all-in Olha, do filha da mãe ali Do botão E a gente acaba Tendo que foldar esse Rei 3 também Sem problema Segue a vida Foldei mais algumas mãos Vem esse par de 8 Parceiro abre ele Da posição de TG Resolvi só dar call Meio que tá tentativa de trincar Ele dá check Eu vou dar check behind aqui Por valor mesmo do par de 8 E ele sai um bet turn Eu resolvo dar call E o River traz um 5 E ele novamente beta Essa aqui é outra mão Que eu tanquei muito Ele deu check flop Num bordo muito seco, né? Um flop Rei 6 e 4 Sem draw pra nada, né? Basicamente pra nada Então acho que era um bordo tranquilo Pra às vezes dar check com o Rei aqui Às vezes eu resolvi foldar essa parada É... Puxado Quem dá call eu não condeno Foldei mais algumas mãos Ice dama aqui Sulted do TG Abri Tomei um tribet aqui do TG Isso aqui geralmente é muita força Muita força Mas vamos dar call Nós temos uma mão bastante jogável, né? O flop já veio horroroso pra gente Aí tem check check fold aqui Sem problema Vila um beta mais de meio pote, né? Foldei mais algumas mãos aqui Vem um valete 10 na iPadinho Que isso aqui eu nunca consigo foldar, né? Ah... O flop a gente pegou o segundo par Eu resolvi jogar essa mão Mais passivamente Não quis se betar Quis jogar mais de check call aqui Por valor mesmo do meu valete Eu vario muito esse estilo de jogo meu Nesse tipo de jogada E aqui de novo check call river, né? Mas aí ele deu check behind E a gente consegue puxar aqui um bom pote Jogamos bem tranquilo essa mão aqui Sem envolver grande parte Do nosso stack ali, né? Jogando, puxando bem Razoavelmente bem ali aquela mão Subi esse ice 10 off aqui Passou, tudo tranquilo Par de 9 Par de Ronaldos, né, mano? Tá louco Melhor par da PS Passou mais uma vez Foldamos mais algumas mãos 10 e 9 off Já dei aquela cutucada, né? Venenosa Passou Traz o dinheiro, né? Galera, tá meio durinha Nós vamos soltando, né? Fodei mais algumas mãos Par de 6 aqui Subi novamente Todo mundo foda Galera durinha Já a próxima mão Dama 9 suited, né? Vamos lá, né, mano? Ninguém quer brincar Tomei um call aqui Do meio da mesa Valeu Deus Valeu Deus Pegamos um flop nuts Aqui praticamente, né? Esse é betzinho padrão Porque o flop também Não é o flop mais tranquilo do mundo Tem um drawzinho ali De flush Mas bem de boa O sebet Fiz um sebet bem fraco mesmo Pra não tirar o vilão da mão Ele acaba dando um raise E aqui se ele estiver fazendo Essa parada por blefe Vamos dar só call E deixar ele vomitar, né? Então ele é um blank É um blank total Do check Ele já vai aqui Mais da metade do pote aqui Aliás, mais da metade Quase metade do seu stack aqui Já foi embora Eu acho que ele não vai foldar mais Vamos botar tudo na tela, né? Ele insta-call E agora é só Segurar essa parada aí Ah, mano Que parada, hein, mano? Acertou um river aí também Splitamos o pote Que parada, hein? Tudo bem Segue a vida Vamos que vamos Foldei aqui Mais algumas mãos E agora vem um rei-rei Parceiro abre aqui Da posição de UTG E eu resolvi Só dar call Pessoal Se eu tribeto aqui Eu demonstro muita força, né? O cara tá abrindo de UTG Eu tô tribetando aqui Da posição do cutoff Tribetando o cara Que abriu do UTG Isso aqui geralmente Demonstra muita força Eu não quis esconder Eu quis esconder um pouco O valor da minha mão aqui Dando só call, né? Sem tirar o vilão da mão Se eu tribeto O cara vai foldar E a gente não quer Que ele fold, né? Beleza E aí o Big Blade Faz um sonho de jogada Né, mano? Ele põe tudo na tela Né, mano? Aí é insta-call E ele mostra Rising Reis Só bem dormir Vai bem dormindo Ai, mano Olha só Ninguém dorme tranquilo Nessa parada Tá louco? Ai, segura Deus Segura Deus Valeu Deus Valeu Deus E traz o dinheiro Gigantesco agora, mano Tá louco Que é muita ficha Puxamos esse excelente pote ali Esse Ice Dama aqui, cara Eu foldei Deve ter dormido aqui De pantufo E resolvi foldar Mas isso aqui tem que jogar, mano Tá louco, mano Tem que jogar esse Ice Dama ali Mas foldei ele lá E aí vem esse Ice Dama aqui Parceiro Abriu ali da posição de De MP Eu resolvi só dar call aqui Jogar em posição Acho bem tranquilo Big Blade também deu call Check, check Eu resolvi betar aqui por valor Mesmo Tomei um call Turn traz um 6 Check Resolvi dar check aqui Pra controle de pote Esse 6 aqui Conecta algumas coisas Mas eu acho que é bem de boa Se eu tá o segundo barril aqui também É porque Esse segundo barril Eu acho que eu ia quase Que colocar ele na porta, né Então se eu dou bet Ele volta aqui A gente vai ficar Numa situação meio desconfortável, né E aí o River traz um Ice Que é bom também Ele dá check Agora bet por valor, né Sempre E ele resolve dar call E me apresenta Um 10 e 8 Muito bem Tá sabendo legal aí também, viu E traz o dinheiro Pessoal Tá louco Gigantesco Em fichas aqui Né E vou aqui pessoal Procurando fazer esses vídeos Um pouco mais curtos Tá bom Pra você Pra você que vocês aí Fiquem Ah mano Ele abre o vídeo Vai 30 minutos de vídeo Pelo amor de Deus É vídeo demais Vocês ficam todos cheios de preguiça Que eu tô ligado, né mano Então Vou fazer os vídeos aqui Um pouco mais curtos Tá bom Pra vocês E aqui também Pessoal Eu vou adiantar um pouco Eu vou adiantar Eu vou adiantar O tema Do nosso próximo Quadro Segura Essa pedrada Qual que é Qual que vai ser o assunto Pessoal Eu vou ensinar vocês A fazer com que a Poker Stars Te trate com respeito Tá Vai regular A sua Continha Vai te tratar Com respeito A Poker Stars Tá bom Nossa Gustavo Essa aí Essa eu não posso perder Mano Tá louco Beleza pessoal Forte abraço Pra vocês Fiquem com Deus E Valeu Deus Valeu galera Forte abraço Tchau